Música Música Pronto, vou aqui, velho. A grande chance, Jesus, amara. Sou bem, eu te amo. Olha aqui, galera. Na moral, saí na capa do jornal. Pode levar? Olha aqui. Vou levar. Mano, galera, saí no jornal, na capa. Olha aqui. Olha que da hora, mano. Bom, então vamos lá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dei entrevista na Globo aí, agora vocês viram. Vai acompanhando aqui que o pai tá jogador mesmo, mano. Tô me sentindo jogador, não é verdade? Você tá sentindo o irmão jogador agora? Acho que eu tô. Pra ele ter a chance dele ser jogador profissional. Ele tá fazendo... Ele é youtuber, pra quem conhece. Ele vai fazer um programa do vosso canal. Então, mas ele vai tá trabalhando. Então você não importa que eu tá pessoa filmando, nada lá, porque ele vai tá fazendo o programa dele e todos vocês vão aparecer no programa dele no treinamento. Tá? Então o Juninho vai fazer a grande chance da vida dele voltar a ser... voltar a tentar ser um jogador profissional. Querendo ou não. Aqui a gente, a rouparia não tem pra ir embora não. É, então. Porque o que que acontece? Você vai comigo, lógico. Mas isso aí é certeza absoluta. O que que acontece? Eu sou o cara... Que se tem alguém que tem que treinar mais do que sou eu. Que eu tô, ó, atrás dos caras. Muito! Os caras estão numa sequência de vida treinando e tal. Ó, esse aqui é parceiro. Naquela porta ali e tal dele você só comprimento, cara. É. E ali comigo é só pra pedir água e alguma coisa. Bom dia. Nossa, câmera, olha. Aqui escova a dente, rapaziada. Ai, eu não quero ir não. Para vencer nessa vida. Aí, galera. Sem brincadeira, velho. Ainda bem que... Eu tenho saúde. Só penso nessa saúde. Saúde tá bom. Eu tenho saúde, Lucas? E agora partiu descansar pro treino da tarde. Que a tarde tem mais. Segundo período, bora. Aí, ó. Tô cansadão. Vou comer, me alimentar certinho. Porque depois eu vou descansar. Acho que eu vou dar uma deitada, uma dormida. Porque logo, logo tem mais. Vamos lá, galera. Hora do PCR. Percepção subjetiva de recuperação. Cara, sei lá. Eu tô... Adequadamente recuperado. Vou botar um 6 aí. Hoje amanhã sou mais leve. Mais pegado até hoje foi isso. Mais disparado, juro. É, hoje é hoje. Sou o pior disparado, disparado, disparado. Treino com mais... Juro. Se eu vomitar, vou vomitar também? O seguinte, ó. Vou falar pra vocês. Quer ser jogador. Prepara. Você vai ter que correr e treinar. Mas num nível, assim, absurdo. Eu não tô zoando e nem exagerando. É tipo, é muito mais do que vocês imaginam. Você acha que é só chegar lá, jogar o jogo igual o Neymar faz. Igual o jogador do time grande faz. Igual o jogador pica faz. Aí ganha não sei quanto. Larga. Vai fazer outra coisa. Se você quer ser mesmo. Quer ser mesmo. Você vai treinar. Mas igual um condenado. Muito, 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 muito. Pode ser o seu lado Juninho também, né? É isso. É trabalho. Pior ainda que esqueceu o ferramenta de trabalho. Caixinha. O celular não pode tocar o celular. Esqueceu o ferramenta de trabalho. Caralho. Rapaziada. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tchau, boa. Caralho. Caralho. Vem, vem, vem. Caralho. Vai, vai, vai. É, vocês lembram que eu falei que ele tinha falado alguma coisa comigo, tá aí o motivo dele ter me dado um soco. Cara, eu sou, quando eu tô em campo, vocês me conhecem, sou um cara muito competitivo, eu quero vencer de qualquer jeito, quero ganhar de qualquer jeito e conseguir dar o meu. Uma série produzida com muito carinho, com muito amor e vocês acompanharam a trajetória de um sonho onde eu vivia, os melhores momentos da minha vida. Um que cada um teve, foi uma coisa que eu fiquei espantado, fiquei muito feliz, tenho certeza que o time vai fazer uma grande campanha no Paulistão e o torcedor pode se preparar para ir. Pega a bola, pega a bola, joga, 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 joga. Calma, calma, calma. Ah, quebrou meu torcedor, eu juro por Deus. Calma, na lateral aí, ó. Olha o cara aí. Calma. Calma, calma, joga, 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 joga. Pai, tá doendo muito, não, velho. Ela tem enxô já. Enxô. Espera aí, vai pegar ajuda, não, velho. Não, velho. Enxô. Mano, viado, deve ter quebrado o Dido. Mas parece que é sangue, uma bolsa assim, é normal? Hein, não tem perigo? Deus sabe todas as coisas e, mano, é, a gente tá dando risada. Vocês podem ver, né, que tá à noite e não tomou banho. Apesar da situação, a gente tá dando risada porque é isso, não tem o que fazer, não tem escapatória. Esse aí na hora que eles veem a Thumb, a hora que eles veem, a hora que o pessoal vê, a hora que o pessoal vê, o pessoal que ama você, vê. A Thumb, eles vão fazer assim, no like. Vai dar um tapa no like. Você não viu o que me mandaram no direct? Não. Bem feito. Gostei. É, rapaziada, dia 1 iniciando aí, ó. Gordei 7 horas da manhã, porque daqui até Maringá é uma hora. E agora partiu. Vamos lá, que comece mais uma série. A lesão. Ele teve um entor de tornozelo e nós vamos fazer todo o processo de reabilitação dele aqui na Clim Sport. Desde essa fase aguda inicial até a fase de transição esportiva, ou seja, o Juninho vai sair daqui jogando bola, tá? Sim, Rodrigão. Ah, gente. Vamos lá, aqui. Contrai bem o abdômen, tenta deixar a linha de tornozelo e quadril. Tá bom! Olha quem tá aqui, galera. É ele mesmo, é o Pelézinho. Mano, você tá alto, você tá maior que eu, não. Quase, mas você vai crescer mais ainda? Acho que eu vou. Quantos anos você tá agora? 16. E a época que você gravava com o Vox Canal, quantos anos você tinha? 13. 13 anos. Então faz 3 anos que o Pelézinho sumiu dos holofotes. É isso. É isso. Sumiu dos holofotes. Mas a gente reencontrou ele, mano. 3 acréscimo, Vitor. Excelente. Pra que isso, véi? Pra que isso? É isso, gente. É isso. É isso aí, gente. Já não sou mais. Desculpa, Lu. 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toma! Toma! Boa, caralho! Boa, caralho! E decidi vir aqui pro SIC e falar. Eu vou fazer mais uma vez tudo o que eu posso. Não importa se eu treino em um dia. 5, 10, 15, 20, 30 dias. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Tudo mais uma vez que eu posso eu vou fazer. A competição já tava em andamento. E a comissão técnica, depois da avaliação de duas semanas que eu fiquei aqui, decidiu que não queria contar com o Juninho jogador. E queria algum atacante mais experiente. Foi o que foi passado pra mim, tá bom, pessoal? Então, cara, eu respeito muito. Concordo. Não sou eu que tinha que me avaliar. E sim, era o pessoal. Então, sou muito grato. Deixei isso claro. Pela oportunidade de tentar passar e ficar na equipe. É isso, rapaziada. São Bento. Tamo junto. Muito obrigado. Espero poder voltar aqui jogando. Ou então torcendo com esse ciclotado igual eu já estive aqui mais uma vez. Tá bom? Tamo junto. E é nóis. Adiós. Eu já chorei demais. Eu já ri demais. Mas agora isso tá chegando até vocês. E a frase é, mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente me mandava isso. Muita gente me fazia vídeos com essa frase. Entenderam que tanto no momento que a gente, que nós, seres humanos, achamos difíceis, como uma lesão que eu tive, como não ser inscrito em um campeonato, em dois campeonatos. No momento de ter sido mandado, de ter saído, ter sido mandado embora. Vamos, Juninho. Agora, como novo contratado do Londrina Sport Club, essa temporada 2022. Felipe, por favor. E aí? Muito obrigado. Sentimento de felicidade. Estou muito feliz de estar jogando no time onde eu nasci, onde eu cresci, onde minha família toda mora e morou. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso se torna uma pressão um pouco maior. Até por conta de estar sempre aqui e encontrar os torcedores e tudo mais. Mas, eu tenho certeza que vai ser algo bom para poder fazer o melhor. Então, vai. Deu, deu. Agora foi. Deu, deu, Guilherme. Só não pegou a luz, só. Não? Não, só pegou a luz depois, ó. Aí, garoto. Só que não pega o rosto dele na sala. Ai. Agora, o dia? Vai. Ah, agora é boa, hein? Para cima do Frajola. Ah, é que já tem ali na marcação camisa 100. Mesmo assim, passou por ele. Vai cruzar para o Lucca Neta! Do time do Júlio. A comemoração é dele. Feito é melhor que perfeito. Ah, o goleiro vai buscar, tem que respeitar. Júlio, pegou a bola. Ajeitou. O meu trilúgio. Pensa, ele bem vinha na bola. Segureu. Ele vai pegar folha. Pede na minha pinta. Júlio na bola. Vai fechar. O super clássico. O que você tem dentro? O que você tem dentro, Júlio? O que você tem dentro, Júlio? O que você tem dentro? O que você tem dentro, Júlio? Caralho, porra! Vamos! É TTR, é campeão! É TTR, é campeão! É o mesmo jeito. Acontece, cara. E aí, o que você tem que dizer? Tem que respeitar e pronto. Vamos fazer o seguinte. Ano que vem, os caras fazem assim. É o seguinte. Não, deixa eu falar. Mas aqui é o vosso canal. É ele. O vosso canal. Vosso canal é o tipo. Ele vai vir inteiro. É o seguinte. Lógico que vai. Primeiro me tiraram. Por um capitão. Não sei porquê, porque eu fui bem. Não, foi bem. Eu acho que é por causa de que eu venho. Que boa. Ano que vem, vão tentar te tirar. Não, com certeza. O quê? Te tirar, super caro. Não, já tentaram nisso. Então vão tentar tirar do outro. Vão, vão. E aí eles tentam fazer o quê? Trazer dois carros que... Ah, eles são os melhores. Não adianta. O melhor tá aqui, velho. Tudo respeito à humildade. Tá aqui, velho. Eu acho que o Fred ano que vem vai jogar porque foi um golaço. Aí ele vai voltar a ser capitão, você não acha? Mas com a mão. Não, foi um golaço, você não acha que ele vai jogar? Eu sempre fui o time Juninho, sempre. Eu já sabia tudo isso. Vamos! Não, não vai não. Vamos, ano que vem. Deixa eu te falar um negócio aqui, que eu vou botar título. Você vai jogar Superclassic ano que vem? Não vou. Não vai, não vai, não vai. Pra mim, tio. Eu estou me aposentando do YouTube. Não vai, não vai. Hoje foi o meu último jogo, velho. Eu vou, tio. É nóis. Acabou. Superclassic acabou. Fred volta a ser capitão e tenta ganhar. Aí, é isso. É isso? Então fechou. É nóis. Fereidão, boa sorte ano que vem.